Estejam preparados, Headbangers de São Carlos e região. Depois de um hiato de quase quatro anos após o lançamento de sua primeira demo, a banda Desnome Orgulhosamente retorna com um novo trabalho, o EP SKS Descends. O grupo se apresenta na primeira edição do festival Caldeira Rocks, no dia 24 de março, domingo, no Gui, que fica no Rua 9 de julho, 1817, em São Carlos, São Paulo. O evento também conta com a participação especial da banda Black Lightning, com discotecagem do programa Máquina Metal, da rádio UFSCar. Entrada no valor de apenas R$ 7,00, com início às 18 horas. Compareçam e prestigiem o metal são-carlense. Tchau, tchau.